A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DoceB크 na CIDADE NO BRASIL Take A CIDADE NO BRASIL Teacher Ouvira Major Ocon que frequência o vês Todos os dias Arquilo,емся todos os dias Precisou absolutamente,vel Que curioso Pensei que não te interesasses por mais nada além da sua vida neste momento que eu leio toda a minha arte. Às vezes penso, Harry, que só há duas erras verdadeiramente importantes na história mundial. A primeira é a emergência de um novo suporte para a arte. E a segunda é a emergência de uma nova personalidade para a arte. Vamos esperar para a arte. Tais a tirar a futeira. Aliás, a vista das coisas, a América não foi descoberta. Diria que foi simplesmente detetada. Ah, mas eu já vi espécimes dos habitantes. Devo confessar que a sua grande maioria são muito bonitas. E que além disso se destem bem, compram todas as suas fapelas em Paris. Dizem que os bons americanos quando morrem vão para Paris. A sério? E para onde é que vão os bons americanos quando morrem? Para a América. Que horror! As mulheres não são nada sensíveis à beleza. Não como dinheiro. Pois é, sim. Os paradoxos são muito convenientes em certos casos. Ah, era um paradoxo. Não pareceu. O que é que você está fazendo? Que horror! E a segunda é a segunda é a segunda é a segunda. O que é que você está fazendo? Amém.